A gente começa a nossa edição porque o Oswaldo Sagaz está no centro de Florianópolis, onde acontece hoje uma programação especial em comemoração ao Dia do Manézinho. Boa tarde, Sagaz, bastante gente por aí. Como é que está a movimentação? Oi, Lucas, boa tarde para você a todos. Muita gente, principalmente a criançada, que está acompanhando agora a apresentação do Boi de Mamão, bem aqui no mercado público, uma programação cultural que se estende ao longo desse sábado, aqui no mercado e também no Largo da Alfândega. Olha só, esse pessoal todo está acompanhando essa programação que foi pensada com carinho por conta do Dia do Manézinho, da Manézinha, que é comemorado todo o primeiro sábado do mês de junho aqui em Florianópolis, algo que foi criado através de lei municipal para trazer e dar mais força para essa tradição açoriana. A Roseli está aqui do meu lado, ela que é administradora do mercado público. Roseli, uma programação especial ao longo desse sábado, inclusive com gastronomia aqui do lado no mercado. Boa tarde. Sim, boa tarde, boa tarde a todos que estão nos assistindo. Preparamos uma programação especial com o Boi de Mamão, com danças açorianas, com rodas de rendeiras, uma excelente gastronomia feita à base de peixes, frutos do mar, além de toda a programação que se estende até as 16 horas. Também no Largo da Alfândega nós teremos até as 13 horas o oleiro confeccionando as peças em cerâmica. Você pode fazer uma experimentação, aprender a fazer o nosso artesanato da ilha, entre outras atrações, nesse dia lindo, para que a gente possa comemorar o Dia do Manézinho e o Dia da Manézinha. Roseli, além dessa beleza, Jackson vai mostrar para a gente, a Bernúcia está chegando aqui, nessa tradição que é o Boi de Mamão, que leva essa cultura nas apresentações aqui pela cidade. Sim, uma cultura da ilha de Santa Catarina, o folguedo mais representativo da nossa ilha, que traz várias culturas, como a cultura manézinha, através da musicalização, a cultura do batuque, através da africanidade, além de outras culturas que foram se integrando. Nós temos os personagens principais que tratam do enredo, da morte e ressurreição do boi, mas, posterior a isso, cada comunidade que tem um boi de mamão, ela vai adaptando outros personagens da sua comunidade local também, para se integrar. Roseli, fazer o convite para quem está em casa, acompanhando o Balanço Geral, dá tempo de vir acompanhar a programação hoje ainda? Dá tempo. A programação, como diz o Manézinho, segue reto toda a vida, até de tarde, com muitas atrações. Venham todos comemorar esse dia tão lindo, que é nosso, que é do Manézinho, da Manézinha, daqueles que escolheram Florianópolis para viver, também que são manézinhos. Obrigado, Roseli, é isso. Festa grande por aqui. Lucas, eu e a Roseli vão dando um tchau para ti, também desejando o Feliz Dia do Manézinho para você, meu amigo. Feliz Dia do Manézinho! Bom sábado! Se quer ser, se não quer ser, se não quer ser. É isso, está feito o convite, Lucas. Mas dá tempo de você e quem está em casa passar aqui no mercado público ainda e acompanhar essa programação especial deste sábado por conta do Dia do Manézinho, Dia da Manézinha também. Volto contigo aí no estúdio, amigo.